Para o Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, que limitava a distribuição das sacolas, não é válido. A decisão foi divulgada na última terça-feira. Em contrapartida, a Associação Paulista de Supermercados apresentou ao Ministério Público de São Paulo e à Fundação Procon uma nova proposta. Três tipos de sacolas passariam a ser oferecidas aos consumidores que esquecessem de trazer as embalagens reutilizáveis. Sacos de papelão, sacolas biocompostáveis ou recicladas, produzidas com sobras de plásticos das indústrias. Mas essas opções também teriam um custo. Sete centavos ou vinte e cinco centavos, que poderiam ser reembolsados mediante a apresentação do cupom fiscal. Elisângela aprova esta alternativa. Para ela, é melhor do que da maneira atual. Eu acho uma boa ideia, porque só a gente leva o prejuízo. O supermercado só sai ganhando. Porque a gente tem que comprar sempre sacolinha. Tem que ser reembolsado, né? Reembolsado. Então a pessoa traz essa sacola e recebe o dinheiro de volta. A decisão de suspender a distribuição vigora oficialmente desde abril. O objetivo era colaborar com a preservação do meio ambiente, já que as sacolinhas levam muito tempo para se decompor. Mas para algumas pessoas, este argumento não é totalmente válido. Eu acho que não ajuda. Por quê? Continua sacolinha do mesmo jeito. A gente compra do mesmo jeito. A gente acaba comprando do mesmo jeito. Então não ajuda em nada. Todos os lugares têm sacolinha. Só aqui que não tem. Então não é problema de sacolas ficar fazendo poluição nem nada. Mas este impasse parece estar chegando ao fim. A decisão da juíza responsável pela primeira vara central da capital determina que os supermercados de São Paulo voltem a distribuir em até 48 horas em embalagens adequadas e em quantidade suficiente para que os consumidores possam transportar suas compras gratuitamente. A ideia é que eles ganham tanto dinheiro nas nossas custas, que a mercadoria não baixou o preço de mercadoria. A gente tem mais é que dar sacolinha, né? O mínimo que eles podem fazer pela gente. Eu estou acompanhando, sabe? Sobre as sacolinhas. Vejo na televisão e tem que voltar. Porque, olha, você vê, às vezes eu venho de repente, meu Deus, lembro, entro no mercado, cadê? Estou sem nada. Entendeu? E aí que eu acabo não levando, às vezes, as coisas, entendeu? Porque sem a sacolinha é ruim. Dona Railda é mais categórica. Você acha que tem que voltar, então, as sacolas? Lógico, senão eles vão fechar a casa.